A gente, boas vindas a Valorant, eu sou o Grimstone, vou te dar um treinamento, a base ainda está em manutenção, tenta pular e rastejar até aquela arma ali. Agora atira naquele alvo voador, a precisão é essencial, então tem que parar antes de atirar, experimenta com os robôs, depois perca o fusil. Elimine dois robôs, cadê os robôs? Estou preso, não acho os robôs, tem que voltar. Não. Sem cargas. Fecho. Sem cargas. Vamos lá, agente. Mais três, se posicione para só enfrentar um por vez. Você pode olhar pela tira para ver mais de perto. Eu não lembro o que é o Overwatch. O próximo robô não pode te ver, mas pode te ouvir. Anda devagar para ele não detectar seus passos e pega ele de surpresa. Bom trabalho. Vamos testar armas diferentes nesses alvos. Geralmente você tem que pensar bem nas armas e habilidades que vai comprar, mas pode ficar à vontade agora. É, todas as armas estão em zoom. Aproveita para ver as configurações. Ajusta a sensibilidade da mira, dá uma olhada nos atalhos, deixa tudo como você gosta. Cadê a retícula? Cadê a retícula? Tira essa porra, tá com som. Tem como diminuir a mira? Uau. Agora já? Ah, consegui, consegui. Vamos testar sua precisão. Você derrota esses robôs com um tiro na cabeça. Tiros no corpo causam menos dano e na perna menos ainda. Eles vão sumir rapidamente, então veja quantos consegue acertar antes que o tempo acabe. Tiros no corpo causam menos dano e, tá com som. Tiros no corpo causam menos dano. Tiros no corpo causam menos dano e, tá com som. Tiros no corpo causam menos dano e se encargar. Ah, nada mal. Beleza, agora rastreia aquele ponto. Eu te levo para o teleportador. Vamos treinar o uso das habilidades. Elas fazem muita diferença para deixar a batalha favorável. Mudou. Vai jogar caralho. Tô terminando o treinamento aqui. Tô terminando o treinamento. Cada agente tem habilidades únicas. Atira naquela parede para ver o que o seu arco faz. Revelando área. Cada agente tem habilidades únicas. Atira naquela parede para ver o que o seu arco faz. Sem cargas. Cada agente tem habilidades únicas. Atira naquela parede para ver o que o seu arco faz. Revelando área. Olha quem apareceu. Usa as informações para eliminar um por um. Ali tem um dispositivo chamado Spike. É assim que o inimigo rouba a nossa radianita. Os atacantes tentam plantar a Spike em pontos-chave enquanto os defensores tentam impedir. Leva Spike para plantar na área em destaque. Vamos plantar a bomba. Spike. 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 Depois que os atacantes plantarem a Spike, os defensores vão tentar desarmar. Olha, eu vou mandar uns robôs. Toma cobertura na casa de barcos aí atrás e defende a Spike. E aí? O que é cunho? Você sempre pode voltar no stand e treinar outras armas revelando a área. Quando quiser a linha de frente te aguarda. Eu sou o caçador! Acabou! Pronto. Me lembrou muito o Overwatch, mais o Overwatch que CS. Aham, por aí. Cadê? Qual o teu nome, Hamster? Que isso, Tino? Que nem esses caras aí? É Joe1 que tá aqui, eu acho. J-H-O-W-L-1 W-L-1? Ah não! Aqui tá aggressive Hamster. Achei aqui. Pode ser que eu seja mais... Cadê sua tag? Manda aí. Tá, e a tua tag é o quê? Ah, tá... Tá BR1 aqui. Que? É, tá, tá. É porque tu jogou LoL já. Eu tenho pedido. Só você... Não apareceu não. É o seguinte, o outro meu então é... M100, DM100, igual tá no Discord, BR1. 100, BR... BR1 na tag, né? É. Oi. Show. É, só assim. Só mandar buscar aí, peraí. Cadê você, Manin? Ah, tá aqui. Olá, amigos. Adicionei, Manin. 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 Nossa senhora, que joguinho louco. Manin tá mutado. Ele saiu e bloquei ali rapidinho. É porque ele não tem valorante, né? E aí, tem jeito. Trenha louco. Boa noite. Boa noite? Né? Né? E tudo bom. Vamos no bar. Eu tô melhor agora que eu sei que você tá aqui. Ah, que isso, cara. Ah, cara. Impossível. Ah, verdade. Vamos no bar em Valorante. Pelo amor de Deus. Manin, eu vou no bar aqui, Manin. Eu tenho que ter que ter que ter que ter que ter que jogar em Valorante. Manin, eu vou jogar em Valorante. Manin, eu vou jogar em Valorante. Tamo jogando. A gente tá jogando. Droga, Manin. Os outros personagens tem que comprar? Eu ia zoar, Manin. Eu ia zoar, Manin. Não, não, não. Eu ia zoar. Nossa, DKZ. Vem no Sucril, Samster. Cê não precisa comprar, não. Cê é um lixo de moleque. Eu ia te zoar, Manin. Porque até então cê... Claro que sobrou suporte pra mim. Não, não. Aqui não tem muito nessa, não, cara. Não é necessário. Mano, nem skill eu solto, parceiro. É W e... Foi o dedo no cu, velho. O DKZ não solta skill nenhuma e mata 30 bonecos por partida. É só matar. É só atirar. É só atirar, fechar o olho e bater o teclado na cabeça e... Ah, é CS. Ele tá jogando CS, né? Ele tá, mano. Ele tá jogando CS. Ele tá jogando. Não, jogo Valorante, CS. Tudo que tem mira, ela joga. Nem Dota. Dota a gente só faz vergonha. Porque Dota não tem mira. É por isso que joga de sniper. É por isso que eu jogo de Morphly, porque eu dou uns headshots nervoso. Se eu arrumar minha mira, eu preciso arrumar... Mas que jogo demorado. É pena que não vai começar. Demora assim mesmo? Ah, não. Acho que é o outro lado alguém. É o outro lado que alguém selecionou os bichos ainda. Vai aleatório, pô. Se o cara não seleciona. Não vai, não. Vai sim. Acho que foi outro... Ah, o DKZ. Ele não selecionou o personagem que é o aleatório. Não, não vai não, velho. Eu selecionei. Só que eu acho que alguém tinha selecionado também. Você pode até tirar a garota de salvador, mas nunca pode tirar a garota de salvador. É, foi. Tô parado no meu primeiro. Não, pera. Que que é ser? É, por algum motivo, foi. Cara, eu tô sentindo falta do meu Q, velho. Essa dublagem do... Meu Q, tá ligado? Meu Q, tá ligado? Aqui. Você arrancou a default? Mas a gente tem. A gente tem um pra na marca. Ah. Ah, eu também. Eu fico apertando direto o negócio de pular aqui. Essa larga que tem como... Ah, vai todo mundo lá que isso. Sem nada. Porra. É, putaria, né? Eu troco, eu troco. Não, o de pular com essa piranha aqui. Vai, dá pra botar no scroll do mouse pra pular, mano. Como é que eu tô dando pra fazer isso, velho? Movimento. Sem scroll no... No scroll do mouse? Tá, calma aí depois aí, deixa a ver. Oh, meu Deus. Ah, tá. De achar aqui. Pera aí, mano. Cara, tá todo mundo aqui no meio. Onde que é o meio? É... Aqui pra... Aqui pra... Aqui pra... Onde tem a smoke? Onde é que eu tô? É aqui onde tem a smoke. Tem aqui comigo. Acho que eles tão virando. Tão não, tão não. Não tão virando não. Tão virando não. Tão virando não. Vou rir. Bomba tá... Tô no bando já. Tô lagado. Caralho, tô lagado também, mano. Eu tô muito lagado, eu não sei o que tem. E eu também tá muito lagado também. Eu acho que tem aqui no meio, chacha, pro palácio. Aham. Nossa. O cara é bom, mano. Do nada. O brigamento é... Eu tô indo aí, calma. Spike plantada. O maneiro desmocou aqui, hein. Tá mantendo tão mais forte. Revelando o Arya. Tá aí, tá aí, ó. Viu? Ah, oh! Tem um maluco atrás dessa parede. Atrás de um palácio. Eu vou morrer. Não, não, chacha. Direita, direita. Nesta é um inimigo. Nossa. Onde ele tá? Não, mano. Caralho. Tá aí, tá aí, tá aí. O que foi isso, mano? Viu? 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 Cara, sei lá. Isso aqui foi meio duvidoso. Pera aí. Deixa eu baixar, mano. Deixa eu fuder esse jogo. Fazer um bagulho aqui. O jogo tá muito lagado, mano. Não sei por quê. Vê se a Luiza não tá baixando The Sims aí de novo. Ah, engraçado. Viu? Tá bem... Viu? 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 Posso fazer o quê? Não, agora eu não pode não. Vai! 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 Vai vir um Kosta, vai vir um Kosta. Vai vir um Kosta. Vai vir um aqui, eu acho. Não, não, não. Ele já tinha passado daí. Ele já tinha passado." Pera aí. Nossa! a mulher ele pulou da janela tá ligado e vamos comprar cara eu fiz um eu comprei a habilidade de a pistola não percebi a mira da alta que eu falei pra ele de morar para tirar a não o hip file da alta uma bosta não sei que essa arma faz a habilidade vem aqui não tem ninguém no meio assim o que é isso vei pode ser que tem um banheiro eu não sei quem tá aqui comigo não e cuidado para o cara não é que tá nisso sou eu e tá olhando o meio eu acho que saiu do meio é que eu tenho ninguém no meio viraram acho que calificado em baixo só para ver se os caras também para ele ficar para mim o pai que ainda não droppou não tem uma seis de que é o espalho tá menos 44 o pai que plantada eu tenho pelas costas aguenta aí tem um palácio problema de rede e aguenta 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 eu tô quase aí vale a pena não tá muito lágrado muito em Eu matei, eu matei o cara e o outro ali não teve a coragem de virar pra minha cara, pra olhar pra minha cara. O Jimmy, eu vejo o cardápio no Instagram deles. Então, não achei o Instagram deles, cara. É Brutus Burger, eu acho. Eu procurei, mano, não achei. A Chachá tá divulgando melhor hamburgueria do Rio de Janeiro. Tu é do Mair também, Hugo? Eu sou do Mair. Ele mora quase do meu lado, cara. Eu moro na Rua de Bill. O de não tá pronta. Tem uma quadrilha daqui a pouco. Aí, te mandei, Jimmy. Tem, Jimmy? Tem. Tem, tem no meio, tem no meio. Tem, tem sim, tem meio A. Tem banheiro. Porra. Eu vou voltar lá, eu vou voltar lá. Tá banheiro, miado. Tem o inimigo. Boa. Boa, boa. Tá no meio, no meio, no meio. Pode passar, pode passar, palácio. Não desceu, ele não passou. Tem uma Sage ali. Tem uma Sage ali e o... O Homem é entrando também. Eu vou tacar uma bomba ali. Boa. O outro tá pro palácio, cara. Cuidado. Oito inimigos do portal. Matei palácio. Ah, pra não é meio. Meio. Meio pó. Três pra mim. Jogou muito chachá. Hummister, eu não sei se tu entendeu o que que o... O boneco... Muito bem. Vamos conter o ídolo. Hummister é o DKZ? Não. Hummister é o Hummister. Tá bom. Então é o Hummister. Hummister é o Hummister. O DKZ não tá jogando. Não, não, tá não. Ah, tá bom. Eu sou um noob aí, rapaz. Carregando. É que, tipo, pega e usa. Tem uma skill tool aqui. Uma smoke. Que você smoke a qualquer lugar do mapa. Que você queira. Ah, ok. Nossa, eu errei, bagulho. Ah, eles smokearam aqui em mim. Meu Deus. Tem aqui. Tão lagado. Vai, vamos avançando. Vai ter janelão também. Pode ter em cima da gente. Esquerda tu, esquerda tu. Esquerda tu, esquerda. Caralho. Quem tá tirando? Sem carga. Tá, o spike tá pro meio. Cara, eu tô com 500 de ping. Gente, gente aqui. Eu tirei muita vida do cara. Muita. Cara, tem muita gente aqui comigo. Pra frente do TP. Eles vão virar esse pé. Porra, morrinho. Você veio cavalando a um em você. Tá, tá na B, tá na B. Nossa senhora. Pega, chacha. Tem alpe aí. Tem alpe aí. Onde? Caralho, onde você tava indo? Eu te dropo. Só pedi, hein. Esse aqui? Você quer alpe? Manda uma entreguinha aí. Valeu. Não, não precisa dropar assim não. Valeu. É, isso aí que tu comprou é a Scout, Robster. Não, não eu comprei não. Tava na chave. Eu tenho ult de novo já. Ah não, cara. É melhor nem tentar. Comprei uma pro moleque pra nada. Tem no meio. Tem meio pra... Matei um aqui. Eu acho que tem um sova por aqui também. É, o sova tá fundo aqui. Caralho. Cara, por que que eu tô com 300 de ping? Meu Deus do céu. Tu tacou já tua... Nossa senhora. Na moral, você morreu. Tô botando ar aí. Tem aqui, tem aqui. Atinha alpe meio, mano. Pensei que o cara tava aí no quartinho. Prolei. Meu, pinei demais, cara. Tá menos 35 essa daí. Cara, what the fuck? É isso. Eu não consigo subir na caixa. É, tu tá com 460 de ping. Eles devem tá virando. Restam 30 segundos. Estão virando. Suportar... Spike plantada. Que? É isso, pô. É isso, pô. Pera aí. Um minuto. Eu trolei muito, cara. Eu pinei demais. A gente podia ter ganhado esse round. Acho que agora vai, hein. O que que meu ult faz? Alguém sabe. O que que cê fez? Eu tirei o cabo e botei de novo. Ah, tu deve tá no wi-fi agora e... Não, não, não. Eu repluguei o cabo já. Não, então. Mas não é instantâneo, porra. O que que cê fez? Cara, eu pinei muito. Caramba. Puta que pariu, mano. Ô, Jimmy. A Sage, eu peguei ela de costas. Eu errei minha ult e pinei ela ainda. Eu consegui montar. Eu consegui montar. Estola aí, irmão, colete. Tem aqui. Tem bastante aqui, pra... Práximo. Não passou aqui, não. Não passou. Tem no banheiro. Que vergonha. Tá pra direita. Tá pro meio, ali, pra direita. Chuva de fogo! Fogo! Morreu! Resta um inimigo. Não passou. Ó, linda. Essa Bulldog é muro? Não. Ela é... Três pra mim! Ela é o que, cara? Ela é três tiros. Ela é... Peguei uma AWP aqui. Alguém quer? Não, não. É, cara. É sim, cara. Ué, não peguei, não. Ué, mudou dois tiros. Ué, mudou dois tiros. Ué, mudou dois tiros. Ah, tá. Ah. Usa o Mirano. A mina daqui é mó... Nossa, então... O que é que o Chacha tá usando? Não foi pra isso que eles se alistaram. Estimulante aqui. Lá vai. Eu vi o inimigo. Tem aí, Hamster? Não. Não existe fuga! Tem, tem aí, tem aí. Eu puxei aqui. A mulher meio que veio. Ah, uma miada. Menos cento e cinco. Tem banheiro. Tem casa de banho. O Spike deve tá... Pegaram o portal. Pegaram o portal. Pegaram o portal. Eu tô marcando aqui. Eu tô marcando. Muito miado no portal. Muito. Eu tô com dez de vida também. Testa um inimigo. Testa um inimigo. Era o que tava no portal. Boa. Cara, tá impossível de jogar. Ah, agora baixou. Você tá usando tua net não, cara? Ah, sempre tá, né? Sempre. Cara, o problema é que teu cabo é muito longe também. Pega aqui, Tim. Pega aqui. Não compra não. Pegar o quê? No chão aí tem. Galera tem o hábito de comprar e dropar arma ainda. Vou ter que rushar aqui. Eles se cansam. Por quê? Porque eu vou ter que dar uma saída rapidinho. Fumaça ativa. Na cabeça. Tem aqui. Ó, vai lutar atrás da gente, hein. Cuidado com as costas. Tentar achar esse maluco. Cuidado que a gente não olhou o banheiro. Tá. Fechou. O homem deles deve tá atrás da gente, cara. Taca comigo. Tá mais. Ah, já vou ter matado os dois. Tem um fogo. Eu tô aqui, eu tô aqui. Tô marcando. O resto é um inimigo. Pô. Tá comigo. Tá comigo no céu. Caralho. Dois de ult. Eu vou ficar aqui. O Spike tá aqui. Caralho, tava no céu. Aí, ó. Viu inimigo? Olha essa. Caralho. Isso, pô. Eu só queria morrer. Por que eles querem tanto morrer? Por que eles querem tanto morrer? Mas tu pula na Scrum no CS? Muito. Nossa senhora. É? Por que? Na moral, cê morreu. Eu acho que tem aqui, hein. Tem aqui, hein. Spike. Spike tá pra mim. Spike tá indo aí. Spike tá indo aí, tá indo aí, tá indo aí. Tem meio B também, hein. Tem aqui. Usaram um portal aqui, usaram um portal. Ó, entrou o janelão. Janelão B entrou, hein. Aí mesmo, manique. Resta um inimigo. Nossa, o maluco tá estonado? Me mata, velho. Eu já sabia. Bora bater mais. O maluco tá digitando, é isso? Ah, é isso. Pera aí. Tá bom. Tá digitando? Não tá digitando. Quem que tá falando me mata? O maninho. O maninho. Ele tinha que sair. Ah, quando eu muto, o áudio do maluco muta até no chat dele. Ele tem nem chat. Ele não tá falando não, mano. O chat. Então eu tô louco, pô. Bora lá, time! Fumaça ativa! Tem que construir um inimigo. É um inimigo! Só um caçador! Inimigo avistado. É isto. Abram os céus! Já era. Cara, esse boneco aqui é muito bom também, cara. Que? Vai mais um. Muito bom. Eu acho que o hamster foi muito boa, cara. Tem banheiro, tem banheiro. Eu tô indo aí. Acho que tem outro, Jimmy. Tem não. Resta um inimigo. Aí eu não sei. Banheiro... Tá, não tá banheiro, não. Deve dar pra B. O Spike não é nosso? Não. É? Tá no banheiro o Spike? Uhum. Ah, então tá me aqui. Aí, tá banheiro, cara. Magistrado. Ah, curti demais. Quanto... Quanto atira... Última rodada deste tempo. Tudo agachado não... Não aumenta muito. Não... Ah, eu tropei um acento aqui. Segundo 5. O maninho... O maninho morre, sim. Ah, tá. O CS não acontece também, não? Não. Não acontece, mas tem que ficar muito tempo nessa... Pô, eu acho que é dois rounds comidos ou três. Aí já quicaram ele ou não? Não, não quico, mano. Um jogo aqui dele. Chupa de massativa! Morri. Eu acho que é full B agora, eu acho. Provável. Não tem ninguém nem no meio. Eu só entroquei. E foi. Matei o homem. Pô, será que é fake isso aí? Mano, o cara me varou parede, cara. O cara... Os caras fuzilaram o TP pra me matar. Achei interessante, até. Cara, mas é muito fácil de matar a varada nesse game, né? Ó, não saiu o tiro, não. Se foi. Guardo de choque. Gasta um inimigo. Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Lá vai, cara. Último jogador vivo. Tá plantando. Spike plantada. Boa. Não dá nem pra esconder a bomba. É bomba. Acabou. É bomba. Troca de lado. Tô adorando. Não para não. Pô, não esperava que o maluco fosse... É uma trollada também. Não era pra ter feito aquilo aí, não. Mano, nem voltou? Você tá mutado, mano. Eu sei. Vai dar uma bosta, né? Ó, cala a boca. Ele avisou que ia pegar comida. Ah, ele falou que ia sair. Ele falou que ia pegar comida. Ô, Jimmy. Eu acho que eu tô saindo pra unis. Sei, pô. Vai na padaria. Matem todos. Mexicano sai nove horas da noite pra ir na padaria. Vou massativa. Ah, não. Tem que ter que ficar lagado. Opa. Caralho. Boa, seu filho da puta. Avisa que vai fazer isso com a bombada. Eu tô com meio baita, hein? Tirou metade da minha vida, cara. Tem palácio. Usaram o TP, usaram o TP. Um sofá pro banheiro. Palácio miado. Que porra, que porra? Ah, que porra, que porra. Vai, que porra. Que porra. Morreu. Tem mais. Último jogador, Gui. Ah. Ah. Ele não atirou na minha cabeça, não. Querem dançar? Tem que ficar esse maluco aí. Eu tava com 52 de vida, porra do... Não, eu te tirei 23 só de vida, né, velho? Aparece, pô. Tô falando, tio. Eu esqueci, eu esqueci. É. Mentindo aí na cara dura. Chapa, velho. Vamos ver essa CZ, mano. Vamos ver se ela é boa. É boa, é boa, é boa. É boa igual a do CZ, né, de se mirar na cabeça. Sem carga. Mano, ninguém tá marcando banheiro. Arrubar a sativa. Ai! Cara, eu vou... Perdoa, cabelo. Toma, na cara. Tem de frente. Tá mal, cara. Olha o scout fazendo o que sabe. Tem palácio. Tem no bomb. É até um inimigo. Matei. Nossa, o maluco deve tá muito tiltado. Tá aqui o último. Menos 52 e no banheiro. Sobreu o futebol pra parede. Toma. Fiquem perto do sinalizador estimulante. Tá no papo. Cara, eu vou continuar com essa chat gun aqui. Cara, eu dei dois HSs... zoados no maluco. Será que eu consigo tacar por cima... Será que eu consigo tacar minha flash por cima do mapa aqui? Tipo, direto aqui? Será que vai? Não. Já tentou? Ah, não. Consegue sim. Tem uns spots já aqui no que tá usando. É. Eu vou tentar tirar daqui, ó. Ver se vai. Claro, meu Deus. Cara, normalmente, essas coisas... Tu tem que saber muito bem o que é que você tá fazendo. Tipo, não dá de tempo. Não deu certo. Inimigo arrestado. Manil. 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 Eu tô indo nele. Matei, 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 matei. Matei. Tem outro costas. Outro costas. Cara, que susto. Porra. Você vai pegar? Este é o mínimo. Eu não tinha passado, não. Não, o Maninho passou. O cara tá aí dentro. Boa. É muito azar, vai tomar Match point Podemos acabar agora, mais uma vez Ai Jim, que tu quer continuar? Eu vou tentar de novo fazer o bagulho Alguém dá uma patrocinada aí Vamos ter Eu não tenho não O que você quer? Já pedi já Aperta B aí, no lado esquerdo Tu consegue comprar Ah tá, valeu Cara, eu tenho ult, cara A gente pode dar uma brincada O maluco vai sempre puxar TP Me equipando Ele tem três puxar do meio Matei duas na ult Tô no bomb já Céu Vai pro plant, vai pro plant Tem um céu Deve tá coxas, olha o coxas aí Ai que plantada Tem ninguém olhando o coxas Sem carga Cuidado com o coxas aí Cuidado com o coxas aí Jim Essa é um inimigo Aleluia hein Ah mentira, o cara não vai jogar Tá na minha esquerda aqui Foi eu não? Acho que eu Cara, não acho que não era não Guardou, guardou Eu não sei tempo Vitória dos atacantes Tamo jogando CS Também O DKZ 13 rounds Um jogador vivo Cê sabe Não sabe Dá alguém com certa parede É, o Jimmy destruiu a parede do cara ali Coitado Filho da puta Tem que chamar o pedreirão Que round que tá esse aí? Já? Acabou Acabou Ó, dá uma vaga pra mim aí Vou ter que ligar pra minha mulher daqui a pouco É, foi a primeira partida agora Tá, mano Não, essa é uma sequela